Renato Cariani é muito amigo do Pablo Marçal. Ele é réu por tráfico de drogas, suspeito de abastecer o PCC. O maior aliado político do Marçal é Leonardo Avalanche, presidente do partido dele, o cara que bancou o Marçal com o candidato. O Avalanche foi gravado confessando que foi ele que soltou André do Rap, um dos líderes do PCC. Ele também admitiu que tem ligação com outro líder do PCC, o Piauí, que é irmão do Valkito, que foi fotografado em Paraisópolis, adivinha com quem? Pablo Marçal. Quem também anda junto com Pablo? Escobar. Escobar e o sócio dele, Júlio César Pereira, vulgo Gordão, estão sendo investigados por trocar carros de luxo por cocaína em um esquema com Francisco Chagas de Souza, conhecido como Coringa, preso por ligação com o PCC. Tem uma figura que liga todos esses elementos. Tem uma coisa que todos eles fazem. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. Eu não vou permitir que a nossa cidade caia na mão dessa gente. A CIDADE NO BRASIL